Oi pessoal, eu sou Pétria Chaves, sou jornalista da rádio CBN, venho aqui contar pra vocês a novidade, que é a segunda temporada do podcast Revistim CBN Joca, esse podcast de notícias e conhecimentos pra crianças, pra jovens, uma baita ferramenta pra nós pais, pra educadores, professores, a gente tá muito animado com essa segunda temporada e o mais bacana do podcast, além de trazer muita informação e conhecimento pras crianças, é que as crianças, os jovens, também participam do podcast com a gente. Começamos hoje com temas bastante legais e assim, a principal finalidade é a gente nunca perder o foco das perguntas, da curiosidade dos jovens. A gente vai estrear agora e contamos com todos vocês nesse exercício de conhecimento, de curiosidade e tudo mais. Tchau!